De volta trazendo mais ofertas pra vocês aqui, olha, na Líder Automóveis, na Rua 13 de Maio, você já conhece? Bryner também, você já conhece. Tudo bem, Kennedy? Jóia? Vamos lá, ofertas? Eu tenho uma mega oferta pra você numa moto daqui a pouco, no final desse bloco. Preste atenção, oferta muito boa, né? O Bryner quer vender a preço de custo. Vamos lá, primeiro carro que eu tenho, S10, olha só. Isso aí, Kennedy, é uma S10 2001-2001, uma S10 Deluxe, 4x2, tem dois pneus novos na frente, um carro completo, com bancos de couro, um carro que está com uma estrutura muito boa, que nós estamos com um preço sensacional nela, apenas 42 mil reais. 42 mil reais, muito bonito. Aqui eu tenho o quê? Fiat Siena, 2007, um carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas, farol de milha, um carro que está com apenas 20 mil quilômetros rodados, Kennedy. Está com uma estrutura também muito boa, e é um carro que nós estamos vendendo por 28 mil e 500 reais. 28 mil e 500 reais. Aqui eu tenho um Corsa. Isso, um Corsa MPFI 97, carro básico, esse carro, gastei agora 2 mil reais no motor dele, motor novinho, na garantia. Muito bem. E que nós estamos vendendo por apenas 12 mil e 800 reais, Kennedy. 12 mil e 800 reais, é um preço muito em conta, viu? 12 mil e 800 para um Corsa CD, bonito ele, hein? Ele é bom. Ali eu tenho um carro até espetacular também, ele não tem embreagem não, né? Tem não, semiautomático. É semiautomático, olha só. Kennedy, é um Palio 2000-2000, um carro semiautomático, tem direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme, 5 pneus novos, o estepe nunca rodou. A tabela desse carro é 19 mil e 800, Kennedy. E essa semana eu estou vendendo por apenas 14 mil e 500 reais. 14 mil e 500 reais. É mole ou quer mais? Muito barato. Barato demais. Aqui eu tenho um Corsa Sedan, é um Classic, né? Classic 2007-2007, Kennedy. Quem tiver esse carro anunciado mais barato, eu dou mil reais de desconto, porque eu sei que não existe. Pois? Mil reais de desconto. E está para quanto ele, afinal? Ele, no seu programa hoje, por 22 mil reais, Kennedy. 22 mil reais. Se alguém cobriu a oferta, você cobre também? Aí eu, não, eu dou mais mil de desconto. Além da oferta da pessoa, porque não existe. Então, está aí. Aproveita aqui, hein? Outro carro que eu tenho lá, Fiat Uno? Fiat Uno Smart 2001-2001, Kennedy. Um carro sem existir, básico, que eu estou vendendo por 10 mil e 500 reais. 10 mil e 500 reais. Lá atrás eu tenho um Gol, é isso? Isso, um Gol 2006-2006, Kennedy. Duas portas, prata, um carro básico, e que eu estou vendendo por apenas 19 mil e 800 reais. Agora a oferta que eu falei com você é essa moto aí, olha. Preste atenção, o Viner não negocia a moto. Você está colocando o preço aí para estourar mesmo. Não tem nada de errado com a moto, não, viu? É verdade. É porque essa moto é anunciada aí na concorrência, quem trabalha com a moto, é mais ou menos 5 mil e 300 a 5 mil e 500 reais. Eu peguei essa moto, 2007-2007, Kennedy, de documentação, toda paga. O IPVA 2009, todo pago, que eu vou vender por apenas 4 mil e 200 reais. 4 mil e 200 reais, é isso que você ouviu. 4 mil e 200 reais, 150 cilindros, compartilha elétrica, com o IPVA já pago, 2007, 4 mil e 200 reais. É isso aí, Kennedy. Muito barato. Aproveita e liga para cá agora. O telefone aqui é o... 3273-8187, Kennedy. Celular que fala com você. 8402-9010. 8402-9010. Obrigado você, Brian. Obrigado, Kennedy. TV Car, a sua liberdade de escolha está aqui, porque negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta aí com mais ofertas para vocês, estreando no programa TV Car hoje. Sejam bem-vindos desde já aqui para você a Multicar, na Ilha dos Araújos, que sempre esteve com a gente, sempre fez boas ofertas, sempre fez bons negócios aqui no TV Car. Inclusive você que está em casa agora, preste atenção, porque eu tenho mais do que super ofertas para vocês. E para falar dessas super ofertas para vocês, ela é uma super vendedora, que onde vai me arrasta. Pode vir para cá. Oi, Leila. Leila, tudo bem, Leila? De volta com a gente. Quem não conhece a Leila, quanto tempo está no mercado automotivista? Tem muitos anos, né? É, 8 anos. 8 anos. Então você já conhece de sobra a Leila, não sabia onde é que ela estava? Agora está sabendo. Está aqui na Multicar, na Ilha dos Araújos. Vamos lá para as ofertas que nós temos aqui na Multicar, na Ilha dos Araújos. Fica na Avenida São Francisco, não é isso? Isso, número 100, telefone 3275-1166. Está aí embaixo, é só você ligar. Vamos lá, a primeira oferta que eu tenho é uma picape estrada, bonita. Isso aí, nós vamos começar com esse carro utilitário, também de passeio. Estrada, cabine estendida, track, 2007-2008, completa por apenas R$ 32.900. Próximo carro que eu tenho é um Siena vermelho, bonito. Isso, vermelho bonitão, né? Está aí na porta, tem para vocês passarem e conferirem aí. É cor de gente com muita personalidade, meu. Isso, uma cor forte. Esse Siena, ele é 2007-2008. Ele tem vidro elétrico, tem trava elétrica e você leva esse carro por apenas R$ 24.800. R$ 24.800, está aí R$ 24.800? Está um preço bom, mas pode melhorar mais ainda, né? É aqui, combinado. Rapaz, R$ 24.800 para você, esse lindo Siena. Agora, se você preferir, você pode escolher outra cor. Eu tenho também prata, olha só. Tem aí, esse aí é do ano 2000, para quem quer investir um pouco menos no veículo. Está aí, do ano 2000, esse é o Seis Marchas. Ele é completo também, ainda vem com o som original da Fiat por apenas R$ 16.800. Moça, o Fiat Uno, tem o Fiat Uno primeiro. Tem esse Uno aí, 2004, quatro portas também, por apenas R$ 17.900. Agora, as super ofertas que eu tenho dito, o primeiro seria aquele Fiat Palio. Isso aí, Ken, está aí, é uma grande oferta, esse Palio Celebreche 2007-2008, completo por apenas R$ 25.900. E detalhe, você ganhou IPVA total de 2009 com a transferência do seu nome. Aí, quer um carro 2009, já transferido no seu nome, todo pago imposto, por quanto você disse? R$ 20.000? Por apenas R$ 25.900, ele é 2008. R$ 28.000, 25.900, que espetáculo está aí para você, portanto, esse Palio. Agora, outra super grande oferta é esse aqui, olha. É um carro lindo, eu queria mostrar ele até por dentro, isso aí é o Voyage 1.6 Comfort Line, com controle de som no volante, muito bonito, um carro que está saindo bem aí no mercado. Esse carro aí, hoje, essa semana, vou deixar, por apenas R$ 42.000. R$ 42.000, esse é o passado, não é isso? Esse é o Voyage. Voyage, perdão. Então, esse é o Voyage, lindo o carro, está aí para você, com 40 e 2 mil. R$ 42.000, só vim aqui na Multicar Ilha e combinar. Olha, preste bem atenção, esses carros que nós passamos aqui, claro, nós temos duas super ofertas, mas eles também estão valendo a conta proposta. Você tem o seu carro, quer trocar, está fácil, procura a Leila aqui. Você quer financiar, está mais fácil ainda, porque agora já facilitou bastante, né Leila? Agora facilitou. Então tá, vou lembrar para vocês mais uma vez, o endereço da Multicar Ilha dos Araújos, o próprio nome já diz, é a Avenida São Francisco. Número 100, 3275-1166, e o meu celular é 8405-5174. Vamos repetir devagar, 8405-5174. 5174. Já tem o celular da Leila, vocês, agora. E tem uma equipe de venda aqui, toda preparada para atender vocês. E olha aqui, mostra para mim o Pátio, por favor, câmera 3. Olha como tá lotado, você pode dar um pulinho aqui ainda hoje, fazer um ótimo negócio. Vamos ficar abertos até que horas hoje, Leila? A gente tá aqui até as 19 horas. Até as 19 horas. Meu, dia de sábio, funcionamento aqui é especial, isso aí. Daqui a pouquinho tá fechado, então aproveita e ligue agora. Leila, obrigado a você. Um abraço, Kennedy. Seja bem-vindo ao programa TVK. E é sempre um prazer ter você com a gente, tá bom? Um abraço, tchau. TVK, a liberdade de escolha está aqui, porque negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. O Divaldo é com mais ofertas pra vocês aqui na CN Veículos JK 1004. E aí, Chidinho, boa tarde, tudo bom? Vamos lá para as ofertas que nós temos pra hoje. Começando o primeiro carro, Fiat Uno. Fiat Uno Flex 2007, quatro postos, com vidro, trava e alarme. O carro hoje não vai fazer a promoção desse carro, Kennedy. R$ 21.900. Muito bem, lá eu tenho uma picape Estrada. Uma Estrada 2004 com A e direção. Carro muito novo e estendida. Esse carro não vai fazer ela hoje, R$ 23.900. R$ 23.900. Santana Quanto, olha que bonito. Santana Quanto, R$ 9.700, completa, Kennedy. Esse carro não vai fazer ela R$ 14.500. R$ 14.500, gol. R$ 1.6, completo, Total Flex. Esse carro não vai fazer ela hoje, R$ 26.900. R$ 26.900. Agora eu tenho o quê? É Corsa? Corsa 95, Indy, carro muito novinho. R$ 11.900. R$ 11.900. Agora eu tenho uma Paraty bonita toda. Paraty, Total Flex, completa, Kennedy. Quatro portas, R$ 2.700. Esse carro não vai fazer ela hoje, R$ 31.900. R$ 31.900. A gente tem Chorumela, Fiat Palio Vermelho. Esse Palio, Kennedy, ele é R$ 97, com vidro trava lá. Um carro muito novinho. Esse carro não vai fazer ela hoje, R$ 13.800. Quanto? R$ 13.800. R$ 13.800. R$ 13.800. R$ 13.800. R$ 13.800. Roda, farol de nebrinha, carro muito novinho. R$ 31.900. R$ 31.900. Isso aqui tem um gol vermelho, é isso? Esse é um gol 2007, com farol de milha, vidro, trava, alarme, Total Flex. Esse carro está R$ 23.900. R$ 23.900. Ali tem outro gol, agora um cinza, é isso? Esse é um gol City, Kennedy. Com ar-condicionado, muito novinho. Esse carro não vai fazer ela hoje, R$ 21.000. R$ 21.000. Escorte? Escorte europeu 1.6. Com vidro, trava, alarme. Esse carro não vai fazer R$ 9.800. R$ 9.800. Fiat Uno. Esse é um Uno 2001 Smart, quatro portas, com trava elétrica, muito novinho, R$ 14.500. R$ 14.500. Aqui tem até uma moto a tornar. Uma Falco. Uma Falco. Uma Falco, 2005, muito nova. Essa moto aí é nova mesmo, que é do dono. Essa é do patrão. É do patrão. Um dos donos. Essa moto não vai fazer ela por R$ 11.900. Esses e outros carros estão aqui na C&N Veículos. Certo. JK 1004, telefone para informações, meu caro. 3, 2, 7, 8, 20, 94. Celular que fala com você? 8, 4, 0, 5, 4, 1, 0, 5. É isso aí. Obrigado você, Cidinho. Ótima tarde. TV Carro, negócio pra gente é coisa simples.